Olá, como vai? Tudo bem? A Nóis aqui outra vez. E que legal, você aqui, muito bom, gostei. Olha, hoje vou começar uma pequena reforma numa casa de aluguel. Olha só que sacanagem. Como é que eu vou entender o que é aquela quantidade de fia ali agora? Tiraram o ventilador aqui, deixou essa montoeira de fia assim, ó. Sacanagem, ó. Acho que vou ter que abrir mais aqui, bolado, pra ver de onde tá vindo esse montoeiro de fio. Eu já fiz o teste nas tomadas pra ver se tá acendendo lâmpada. E tá, essa lâmpada aqui. De início eu pensei que tinha cortado algum fio a mais. Mas vamos ver. Vou abrir ali. A primeira coisa a fazer foi colocar uma chave de teste pra ver quais fios tinham energia. E pra minha surpresa eu notei que quatro pernas de fio ali só tava servindo pra amarrar o ventilador de teto antes ali naquele lugar. Foi fácil, eu tirei. Aí ficaram só três pernas. Quem colocou o ventilador, colocou uma vala de ferro três oitavo, ou de meia, não sei bem, por cima, pelo aquele buraquinho ali. E amarrou o ventilador nele. Eu nunca vi uma coisa assim. Mas deu certo. Ficaram três pernas de fio. Aí uma delas eu não imaginava o que podia ser. Aí eu peguei uma lâmpada e fiz o teste em duas pra ver qual que ia acender a lâmpada. E deu certo. A terceira perna eu só isolei e deixei guardado. Eu não consegui entender de onde que ele colocou esse fio aí. A casa é todinha desse parafuneir. Esse aqui tá saindo em pó caldo. Eu vou tirar esse daqui e passar pro outro. Agora é só colocar aí que não dá, ó. Ah, ele não encaixa não. Também é diferente, ó. Que coisa, hein? Também é diferente. Agora eu vou te dar uma dica muito boa. Quando você tiver que parafusar num forro de gesso, você usa esse tipo aqui de bucha. Ela a gente dobra assim, ó, e enfia. Aí ela volta. Aí quando você aperta o parafuso, você te puxa e volta ele pro lugar assim, ó. Ele abre pro outro lado. E não solta de jeito nenhum. Vamos lá que eu vou fazer um fio lá com a parafusadeira aqui. Ó. Tá com energia aqui Pensa bem Meu amigo, um forte abraço Fique com Deus, tchau, tchau Não esquece de deixar um like pra mim Me dá uma ajudinha aí